Foi a parlamentar com o maior número de votos em 2018, mais que Joyce Hasselman, mais que o próprio Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. A senhora se arrependeu de ter se candidatado a deputada estadual ou não? A senhora podia ter, por exemplo, ido direto para a Câmara dos Deputados. E o que a senhora conseguiu fazer até agora como parlamentar nesses quase dois anos? Já a senhora está satisfeita com esse trabalho, com o desempenho como parlamentar ou não? E qual é o seu próximo passo na política? Não me arrependi de sair para deputada estadual. Eu amo o meu trabalho. Eu amo a Assembleia. Eu sou assim. Eu amo tudo o que eu faço. Então, eu gosto de estar lá. Eu entendo que é uma presença importante para barrar maus projetos, para aprimorar os projetos do governo. A reforma da Previdência chegou uma, saiu outra. E, sem falsa modéstia, eu trabalhei muito aquele texto. A própria reforma administrativa, que ainda não foi tudo o que a gente pretende fazer, chegou uma, saiu outra. E outros tantos projetos que chegaram do governo saíram melhores, porque eu efetivamente trabalhei muito, junto com os colegas, mas assim, eu sou muito cri-cri, entendeu? Muito detalhista. Eu apresentei vários projetos, alguns de enxugamento, de extinção de departamentos, de extinção de cargos. Não andam, mas eles estão lá. Apresentei projetos importantes, quem sabe consiga dar andamento a eles, por exemplo, para proibir verba em publicidade, que não seja algo instrutivo. Outros tantos na área de educação, na área de saúde. O que dá o direito da mulher a escolher a via de parto virou lei. Infelizmente, um deputado que não sabe perder, foi questionado no TJ. O TJ, numa leitura que eu considero equivocada, disse que seria inconstitucional, por dizer que, por exemplo, a Assembleia não teria poder para legislar nessa seara. Quando a Constituição é clara, que existe uma competência concorrente estadual para a saúde, e outros tantos projetos na seara da saúde, já feitos pela Assembleia, e o TJ não declarou inconstitucional, para mim foi uma questão ideológica, porque o politicamente correto hoje é dizer para a mulher que ela tem que fazer parto normal, como se o outro pudesse falar sobre o corpo da outra mulher. As mesmas mulheres que dizem, meu corpo, minhas regras, que o aborto é um direito fundamental, entendem que a mulher não tem capacidade de escolher fazer um parto normal ou uma cesariana. derrubaram a minha lei. Por força desta decisão, eu decidi que não vou mais me candidatar a deputada estadual, porque talvez os desembargadores não tenham noção do que foi aquela decisão para mim. Aquilo foi, assim, uma diminuição, entendeu? Uma poda, sabe? Uma poda. Mas não vai deixar a política, a vida política, não. É, o próximo passo, o que é que você pretende fazer? Um cargo executivo, por exemplo. Olha, o que eu penso assim, hoje, se fosse hoje, entendeu? Se fosse hoje, eu me candidataria ao Senado. Porque eu acho que eu tenho muito o perfil para o Senado, e o Senado tem competências que eu considero muito importantes, inclusive de ponderação, de freio para o próprio Supremo Tribunal Federal, entendeu? De aconselhamento para quem estiver na Presidência da República, não importa quem esteja. É uma casa mais sênior, com menos membros. A Câmara Federal, eu não consigo me imaginar na Câmara Federal com aquele tamanho. Porque aqui na Assembleia, eu bato na porta de colega por colega para debater as ideias. Como é que eu vou fazer isso com 500? É impossível. A CPI, isso funciona.